Preguiça. Devil's Toy. Esse monecão aí do mal aqui, irmão, gente. É esse monecão aí que a gente vai ter que enfrentar hoje. Se eu fosse você, eu caía fora. É acreditado, né? Terror. É, não é isso. Eita, fé, maluco. Tem mó pisão aqui, hein? Vai, vai. Cadê você? Sumiu. Bom, o que tem pra fazer aqui? Qual é a pegada? Não dá por aqui por enquanto. Cadê o monecão lá pra gente? Objetivo, explorar a casa. E esse cavalinho aqui, hein? Vou matar ele, hein? Uh, lanterna. Aí sim, velho. Lanterna. Lanterna pode ser bom, mas ruim ao mesmo tempo. Porque é um sinal que pode ficar escuro. E você sabe como é que é o bicho no escuro, né? Tá, né? Mano, agora que eu percebi, mano, eu sou um anãozinho, velho. Olha o meu tamanho comparado à mesa, velho. Sou um anãozinho, velho. Ah, aqui a charas. Pronto. Abri as portas. Ué, pegadas aqui, velho? Uma criança normal iria seguir essas pegadas, né? Claro. Ok. Vou ler a cerca de um modo mais fácil possível. O corvo, filha da... O corvo do cão, hein, velho? O corno, o corno. Vagabundo. Esse parece velho. Talvez tenha algo interessante aqui. Será? Dentro. E aí? Olha ele aí. Achei um brinquedo velho. Vou mostrar pros meus pais quando eles voltarem. Boa. Legal, né? Eu peguei um... Boneco. Beleza. Fecha essa porta, né? Tanta barulhada pra fechar uma simples porta. Suspeito. Poder de você, hein? Olha. Vai brincar nos balanços. A gente acha o boneco, a gente vai lá, vamos brincar, né? Mas não, a gente vai deixar de ter casa e brincar no balanço. Beleza, cadê os balanços? Aqui. Bora brincar, né? Fazer o quê? Oi! 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 Bora tomar uma. Ei! Que segura foi aquela na janela? Demônio. Esse boneco tá me estranhando, hein? Não tem nada aqui. Eu já dormi porque eu posso estar imaginando coisas. Tá bom. Mano, eu vou ir dormir. Quem é que dorme com isso aqui do lado, velho? Serjão. Beleza, né? Bora dormir. A gente tá tão escuro e assustador. Melhor ligar as luzes. Ligar as luzes, como? Tá no escuro. Ah, lanterna. Ligar essas luzes aqui, né? Ah, tá bem melhor. Ah, o bicho escapou. Puxa aqui o barril, velho. Puxa aqui o barril. Cadê esse bicho? Ei! Volta aqui, pulguinha. Volta aqui. Ah, o vagabundo pegou uma faca, velho. Sacanagem. Ih, rapaz. Puxa aqui. Vai pra fora e cheque o quê? É pra ir pra fora? Tu é doido? Ok, né? Vambora. É, brinquedo. Tô aqui. Eu tenho ninguém. Olha aqui essa caixa de luz, hein? Olha ele aqui, velho. Tá mais um motinho pra cima. Se eu pudesse pegar essa pacada da mão dele de novo, né? Ah, aqui. Ah, ele presentei. Beleza. Agora... Ah, por quê? Run. Corra! Agora só vai partir. Tá aqui o barril, velho. Sai de mim. Ai! Não, 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 não. Ok. 3, 2, 1. Pega-me se puder a perninha rápida. Sai daí! Não, 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 não. Deixa a porta. Ah, não. Ele deixou a chave dentro. Ah, se esconda, se esconda, se esconda. O garoto esqueceu as chaves na porta dessa... Olha ele ali. Marco Lino Perez. É o Chuck 2. Não, 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 não. Mas se é um boneco ou é um anão vivo? Beleza. Como é que eu saio daqui mesmo? Não sei. É. É por isso que esse demônio esteja me encamperando aqui do lado. Ele não anda mais. Quer ver? Bom, hein? Chega, chega de brincadeiros. Olha esse rabo. Chave, 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 chavinho. Eita desgraça! Olha ele ali! Meu Deus do céu! Onde é essa chave, criatura, pessoal? O garoto, o que é que você quer ser essa chave? Eu não vou nem passar por aqui, velho. É nisso que dá. Pegar coisa que não é sua. Olha só que coisa eu faço com você. Aqui! Ah, fala do céu. Fala do céu. Não, não. É saber se eu escapar. É de fogo e atar. Ah, que, 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 que. Olá, fudinho, vem cá! Eu aposto 500, conto que ele tá aqui. É foda quando a chave tá em lugares aleatórios e você nunca mais vai achar. Não é arrombado. Conta, 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 conta. Ah, chave, tá aqui, velho. Aqui o segundo ponto de referência. Perga o Sassu, a gente tá aqui. Acorda. Calma, calma. É só abrir aqui e tá corridão. Vai, filhão! Bora, esse cara. Ok, corre até armazém. Ok, simbora. Mas... Ah, ele tá aqui! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Ai, ai, nossa, consegui. Pegue o galão de gasolina. Agora, ataca o fogo na casa? Ah, ok, né? Uma criança que vai atacar fogo na casa? Ok, mete a gasolina na casa. Entra nessa casa e aproveita e fecha essa porta. Será que o bichinho tá já fora, né? Não! Não me faça repetir isso tudo de novo, não. Por favor. Ah, beleza. Começa daqui. Poderia... Ah, tá aqui! Não, 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 não. Sai daqui, perninha rápida, sai daqui! Como é que eu vou queimar essa casa se ele não sai de lá? Olha ele ali. Eu vou ter que ficar de longe pra ver se o bichinho sai de casa. Eu vou ter que ir galantando por enquanto. Vai que ele sai. Ah, merda! Ah! Filha da p... Ai... 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 Ai, 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 ai. Sai de mim! Não é pra correr mais rápido não, caro. Ah, que complicado, hein, cara. Ah, oi! Sai, 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 sai. E ai, rapaziada. E ai, senhorico. Eu ainda tô gravando. Não dá pra ser lindo. O bicho, o bicho do terror aqui tá chato. É que eu compartilho a tela com vocês. O h4 é tela única. Beleza, cadê esse bichinho? Tá vendo que demorou um pouquinho. É, velho, tinha gasolina aqui. Finalmente. E aí, o que é que é, velho? A tela inteira. Eu tenho que entrar naquela casa e queimar ela, só que... O boneco do mal não sai de lá, velho. Então puxa aí pra fora. Ah, vai! Eu quero me pegar. Olha ele ali. Nossa. Que isso, mas o que é o Abraham Lincoln? Sei lá. Não sei como é que tá me... Meu Deus, mano. É o Abraham Lincoln, não, cara. A gente vai virar um novo Alunzoca jogando um jogo podreira desse. Meu Deus. É a graça, pô. Tem uma TV ali ligada. É, deixa uma TV ligada. Tá ligada? A gente tá passando o especial da Globo. Ah, tô vendo ele. A comprevisão dele é meio roubada. Então eu não sei que tá deixando de fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer exatamente isso. Bota a gasolina na casa. Não, mas como é que você vai fazer isso? Desliga a lanterna, não dá? Acabei de fazer isso, cara. O bichinho me matou. Ele desligou o cara e me ligou a cara já, velho. Não tem sentido. Então eu podia gravar o Alien Resolation, pô. Eu vou botar na lista. Mas eu acho que... Jack não tem estratégia pra lutar contra esse bicho, velho. Só de que eu não sei se não me deu uma ideia, sonho. Eu acho que eu assisto um filme de terror pra dormir. Jack? Não, Jack não. Eu tive muito bom, pô. Exorcista. O Jack é um clássico, pô. Pelo menos o estutigão é. Eu tenho um sorrisão pesado. Exorcista, um... A situação do mal eu acho muito meme. Eu dou risada, eu não acho isso de saber. Let's go. Eu também não acho tudo isso, não. Não, não. Eu tenho a mente muito... Hoje não, bichão. Ah, não. Aí atrapassa, velho. Foi roubado! Não é possível isso. Aí atrapassa, velho. Hoje não, bichão. Aqui ele abriu a porta. Não, ele nem abriu a porta. Ele atravessou. Ele literalmente atravessou, velho. Ele nem abriu esse boneco de merda. Atravessou a porta, cara. O Sonic nem manda o link desse vídeo no PV. Quando você soltar, velho. Pode deixar. Você gravou isso, Sonic? Eu tô gravando até agora, velho. Ah, que maravilhoso. Ainda bem que esse jogo custou 2 reais, viu? Só 2 mesmos reais. Quanto? Quanto você pagou? 2 reais. 2 reais. Pagou caro. Pagou caro. Pagou muito caro. Caraca. Mano, ele é o mesmo ser de que? Diabra Aninho? Macaco? Macaco? Só mais uma, velho. Porque literalmente eu tô, sei lá. Tô nessa umas 100 vezes, velho. Pra você ver que não tem estratégia, né? Você só dá a cara com a lanterna acesa ligada aqui. Pelo amor, de todos os jogos de terror que eu já joguei, esse aqui é impossível de ter estratégia, velho. Ele tá quebrado. É, o bicho é mais rápido que ele ainda, velho. Lá em casa eu tirei minha roupa. É, tá bom, né, velho. Chega dessa jota. É, sem plano gamer dessa vez. Porque eu não tenho nenhuma estratégia. Não, eu nem sei como tem plano gamer, cara. Esse jogo tá quebradaço. Não, mas só pelo fato do boneco que atravessar a porta já valeu. Só de ler. Ok, eu vou finalizar o vídeo aqui e já volto. Beleza. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou. Pá, 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 pá. Não tem estratégia, não tem plano gamer, não. Porque é impossível, velho. O bicho é mais rápido que eu. Não adianta. Pelo menos tivemos uns bons momentinhos aí, né? Vamos fazer o quê? Valeu, falou. Tchau, tchau.